Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Tudo por vós, sacratíssimo coração de Jesus. Glória ao Pai que me criou, glória ao Filho que me remiu, glória ao Espírito Santo que me santificou. Meu Senhor Jesus Cristo, crucificado, em vosso nome, me levanto. Abençoai-me, defendê-me de todo o mal, e conduzi-me à vida eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. Doce coração de Jesus, seja meu amor. Doce coração de Maria, seja minha salvação. A par de Jesus, o amor é a Santíssima Virgem Maria. Estamos começando mais um momento de oração com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar juntos. dia 14 de setembro, dia da exaltação da Santa Cruz, festa para a nossa igreja, dia de festa, exaltação da Santa Cruz. Quero te convidar nesse dia a me gritar o Evangelho e ouvir um pouco a história sobre a exaltação da Santa Cruz. E aproveito para mandar um grande abraço para todos os aniversariantes desse dia 14 de setembro. E dentro dos aniversariantes, hoje meu Pai completa mais um ano de vida. Seu Félix, Deus abençoe também o meu Pai que completa mais um ano de vida hoje. Parabéns! Vamos meiguitar o Evangelho de hoje? João 3, 13, 17 João 3, 13, 17 Se você ainda não é inscrito nesse canal, já sabe, se inscreva, ative o sininho de notificações para evangelizá-los. Cada vez mais. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! É necessário que o Filho do Homem seja levantado. No Evangelho de hoje, essas palavras se seguem ao colóquio de Jesus com Nicodemos. E nos apresentam o objeto da fé cristã que dá a vida. A paixão de Cristo, aqui simbolizada na serpente de bronze, e o amor de Deus, que em Seu Filho quer a nossa salvação. Esse modo de agir divino na história provoca uma crise, pois, diante da revelação do amor de Deus, os homens se dividem. Os orientais celebram hoje a cruz com uma solenidade comparável à da Páscoa. O imperador Constantino havia mandado construir em Jerusalém uma basílica no Gólgota e outra no sepulcro do Cristo Ressuscitado. A dedicação dessas basílicas se realizou a 13 de setembro de 1335. No dia seguinte, se lembrava ao povo o significado profundo das duas igrejas, mostrando o que restava do leão da cruz do Salvador. Deste uso, teve origem a celebração do dia 14 de setembro, que encontramos também em Roma pelo século VII. Vamos agora para o nosso livro da Vida dos Santos, para falarmos um pouquinho, então, sobre a exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro. Exaltação da Santa Cruz Constantino ainda hesitava entre o cristianismo e a idolatria, quando uma cruz luminosa apareceu-lhe nos céus, portando a inscrição, Por esse sinal vencerás. Tornou-se cristão e triunfou sobre os inimigos do império, que eram também inimigos da fé. Anos mais tarde, quando sua Santa Mãe encontrou a cruz na qual sofreu nosso Salvador, estabeleceu-se na igreja a festa da exaltação. Porém, foi só em um período posterior, a saber, depois que o imperador Heráclio conquistou três grandes e incríveis vitórias sobre Cósores, rei da Péssia, o qual tomara posse dessa santa e preciosa relíquia, que a festa assumiu uma extensão mais ampla e foi investida de maior solenidade. Instituiu-se, então, a festa da invenção, em memória descoberta feita por Santa Helena, e da exaltação ficou reservada para se celebrarem os triunfos de Heráclio. O maior poder do mundo católico estava naquele tempo centrado no Império Oriental e beirava a ruína. Quando Deus estendeu sua mão para salvá-lo, o reestabelecimento da cruz em Jerusalém era o seu garantido penhor. Esse grande evento ocorreu em 629. Vamos agora sobre os santos do dia de hoje? Santa Rósula, São Materno, São Crescente de Roma e São Pedro de Tarentaize. Que esses santos intercedam por nós. Vamos deixar uma oração hoje para vocês, sempre apresentando vocês novas orações, para que vocês possam continuar sempre rezando. O nosso objetivo principal aqui realmente é a oração. Vou só escolher aqui uma oração hoje para vocês. Vamos deixar hoje a oração ato de agradecimento. Vamos rezar juntos? Ó meu Deus, com a mais profunda humildade, vos rendo graças pelos anos de vida e de saúde que me concedestes. E também pelas dores que sofro e que ele sofrer na hora de minha morte, pois, que tudo provém do vosso amor. Dou-vos igualmente graças e jamais cessarei de vos dá-la por todos os benefícios que recebi da vossa bondade durante a minha vida. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estrega sempre a minha boca. Bendito sois vós, Senhor, no firmamento do céu. E louvá-lo glorioso para sempre. Amém. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, sua incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.